E logo após o Jornal da Cidade tem seminário virtual sobre o programa Mais Infância no YouTube da TV Cidade com transmissão simultânea pela rádio Jovem Pan News. Quem vai mediar o webinar Mais Infância é o Alexandre Medeiros que está aqui com a gente hoje, né Alexandre? Tudo pronto para mais um seminário? Boa noite para você. Boa noite Bianca, boa noite Cacá, boa noite a todos. Tudo pronto sim. Nesse webinar nós vamos conversar com especialistas nos nossos estúdios e também por meio de videoconferência sobre esse importante programa que é o Mais Infância que completa 5 anos. Para acompanhar basta acessar o YouTube da TV Cidade ou então sintonizar na rádio Jovem Pan News 92,9. E amanhã o seminário também vai ser exibido dentro do Ceará no Ar às 6h30 da manhã. Então logo após o Jornal da Cidade eu estou esperando por todos vocês. Tá combinado Alexandre.